Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal Lúcia Plantas Florida e hoje vou falar um pouco da planta bigonha. Então gente, olha só, essa daqui é uma bigonha Reps, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para acompanhar todos os vídeos. A bigonha, ela é nativa das ilhas tropicals, né? E ela gosta de ambiente com bastante claridade, mas sem a luz do sol. Então, se você tiver uma bigonha, você coloca ela em meia sombra e não deixe ela ficar perto da corrente de ar muito frio, porque ela pode queimar as folhas. E diretamente no sol também não pode, porque ela pode queimar as folhas e aí você vai estar tirando a beleza dela, essas folhas, né? A folhagem dela. Ela é uma planta muito bonita, porém muito ornamentais. Existe ela de mil espécies e estampas de cor, né? Diferente, tamanho. Então, essa daqui é a bigonha Reps. Essa daqui. Essa daqui também é uma bigonha Reps, mas a folha ainda está pequena, está crescendo, né? Ela vai crescer mais, mas você veja bem que ela é da mesma, da mesma tonalidade, só que é Reps também, mas sendo de outra espécie, né? Então, são três bigonhas bem, bem bonitas. Essa daqui é a bigonha Prateada. Essa daqui. Essa daqui é bem, é bem linda também. Então, gente, existe três maneiras de você estar fazendo a divisão dela. Tem uma maneira que é pelo risoma, né? Pelo risoma dela. O que você vai precisar? De um vaso. Embaixo você coloca primeiro a brita. Depois da brita, um TNT. E a E de construção grossa. E em um vaso, no recipiente, você coloca a terra vegetal, o substrato, o ônus de minhoca, mas pra ficar bem solto a terra. O substrato de coco também, pra ficar bem treinado, de que ela não mostra de ficar no canto muito encharcado. O que você vai fazer? Você vai colocar o substrato aqui, no seu vaso, né? Até uma certa quantidade, que você vai ver que ela vai ficar bem. Olha só. Você coloca mais uma montanha aqui. E aí vamos... Aí vamos pra divisão. Aí você pega a sua vergonha, aperta ela um pouquinho aqui. Aperta, que ela vai estar saindo do vaso. Então, você vem aqui. Essa é uma maneira de estar fazendo a muda dela, né? Tem outras formas, né? De mudar. Mas aí você vem aqui com a mão mesmo. Porque se você for colocar a faca, você pode estar cortando a raiz dela. Aí você vem aqui bem na base, você procura essas folhagens aqui. Você divide assim com a mão mesmo. Aí você vai fazer a divisão, que é por zona. Isso daqui dá uma muda, né? Daí a gente vai aqui abrindo pra não machucar a folhagem dela. E aqui... Devagar, né? Aqui vai... Com calma. Que vem com raiz. Essa aqui veio com pouca raiz. Então, vamos fazer uma outra muda que ela venha com bastante raiz. Você vem aqui na base. Aí parte ela aqui, ó. Pra que ela saia com a raiz. Saiu com a raiz, com bastante raiz. Essa daqui. Aí você vem aqui, segurando ela pra ela não descer. Você vem aqui no seu vaso. Aí abre. Você vem aqui no vaso. Você faz... Aqui, ó. Coloca ela. Juntando pra ela não cair. Você deixa ela bem firme. Pra ela não tá soltando a sobra. Aí aqui você coloca... Você coloca mais a sobra estrada, né? Que você já tava preparada. Aí você coloca mais terra no pé dela. Olha só. Aí quando você fizer, você dá uma... Só um apertuzinho só de leve nela. Pra ela segurar. Um apertuzinho só de leve. Ela... No primeiro dia ela vai ficar um pouquinho murcha. Mas é normal. Depois ela vai pegar o... Pegar o jeito dela. Né? E aí ela vai tá bem... Bem segura. Olha só. Aí terminando. Você vem com o borrefador. Primeiro você coloca o substrato, né? O substrato pra segurar bem a... O adubo que foi colocado. Coloca assim ao lado. Pra ela não sentir tanto, né? Pra deixar a terra bem solta. Aqui você coloca. Aí chega a hora de você tá... É... Aguando ela. Essa água aqui é da chuva, gente. Ela gosta bastante de água da chuva. Da sopa. Vou colocar aqui essa folha que tá um pouquinho descida. Pra ela ficar bem... Certinho. Você molha as folhas. Aí você só vai molhar, você vai só vai aguar quando vê que ela tá com substrato seco. Você coloca assim a mão. E aí você vai ver que ela tá precisando de ser aguada. Então esse é um jeito de você tá mudando. E também tem outro jeito, gente. Que é assim. Você pega a folha que tá bem forte. Deixa eu pegar aqui uma folha solta. Deixa eu ver aqui que soltou. Deixa eu ver aqui que soltou. E aí você vai cortar aqui. E aí você vai cortar aqui. A folha soltou. ela pra raizar assim você coloca você parte um galho dela grande vou partir esse daqui um foiragem dela tá bem nutrida aí você coloca aqui ó você faz um buraco no seu vaso no recipiente aí você coloca ela vou colocar mais até em cima pra ela raizar tá vendo? aí você vai ficar observando não faça um buraco grande pra não entrar mosquito então essas são as três maneiras de você tá replantando a sua begônia esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado, até o próximo gente